A Boa Carna Lentejana faz parte da nossa emenda de hoje e aqui nas muralhas do Castelo de Estremoujo funciona o restaurante São Rosas onde a Margarida nos espera com um milagre, que é a boa comida. Margarida, isto afinal não são só rosas, isto é boa comida, boa carne alentejana? É, tudo aqui no Alentejo é bom. Quais são as características do seu restaurante? Nós temos feito sempre uma aposta na cozinha alentejana, dentro dos produtos mais genuínos, nós forçamos muito para encontrar ainda produtos autênticos, O que é que nos preparou então? Aqui temos um borrego assado com o espargado de espinafres e umas batatinhas assadas. Como é que se faz? Então prepara-se o borrego, de preferência de véspera, não é? Porque a temperatura fica melhor. Um pouco de azeite, um bocadinho de banha, leva a cebola, o alho, a salsa, pimenta em grão, colorau, vinho branco e sal. As batatinhas podem ser misturadas também, que assadas ficam melhor. Vai ao forno e está pronto. Espargado é alho, um pouco de coentros, azeite. As folhas de espinafre normalmente descaldamos antes para ficarem mais tenras. Levo um pouco de miolo de pão e um ovo batido no fim. Já está. E voilá, fica este espetáculo. E mais, mas eu tenho aqui outra surpresa. Então, isso é um lombinho de porco alentejano, que nós cortamos, temperamos com uma massa de pimentão, depois fritamos a carne em banha. Eu gosto sempre de usar a própria gordura do animal, acho que fica melhor. descaldamos os brócolos e em seguida retiramos os brócolos para, juntamos a essa gordura e acrescentamos o pão. Pão alentejano. Tem que ser pão alentejano. Tudo alentejano. Portanto, temos boa carne. Agora falta um bom vinho, que eu sei que também tem aqui a nossa Margarida. É produtora de vinhos também. A uma certa altura achei que fazia só até aqui um vinhete para acompanhar os meus pratos. Quando é a mesma pessoa ter a sensibilidade para o vinho e para a cozinha, o que nem sempre acontece porque não é fácil, há aqui um sentido de equilíbrio e de harmonia ao mesmo tempo. Margarida, porquê são rosas? Porque de facto foi aqui, segundo consta, não é? O milagre das rosas na altura da Rainha Santa Isabel. Um tchim-tchim. Obrigada por nos receber. Muito obrigada.